Quem é que saia com o quetorete? Quetorete não é o getoreide não. Era o incenso. E o incenso que nós lemos em Levítico, ele era usado exatamente como a expiação do pecado do Lachon Hará. Então, da má língua, da má fala, podemos pensar coisas ruins e coisas más, mas parece que quando falamos nós damos forma naquela coisa. Então, mesmo que nós tenhamos pensamentos maus, e nós conseguimos fazer coisas boas, nós conseguimos forjar a alma para que ela também seja boa. Então, não é suficiente você ter pensamentos bons, mas falar coisas más. Você pode... É possível ter um pensamento mau e fazer coisas boas. Então, a Haron, por exemplo, na última porção do protesto nacional contra a liderança de Moixê e a Haron, e eles foram acusados da seguinte forma, vocês são responsáveis pela morte dos santos do Altíssimo. E rompeu novamente a morte, a mortandade entre eles, e a Haron, e Moisés falou, corre! E ele pega o incensário e sai com esse incensário, andando entre vivos e mortos, até que ele consegue aplacar a ira de quem? A ira de Deus. E cessa a mortandade ali entre as pessoas. Você consegue usar um incensário em defesa da pessoa que falou mal de você? Que te xingou? Você tem essa frieza ou não? Ou nós rimos da desgraça da pessoa que fala mal da gente? Está vendo? Bem feito. Esse é a Haron, por quem chora homens e mulheres em Israel. Você sai em defesa daquele que não te prestigia, que não te reconhece, que não te estima, que não te respeita. que se ele só pensasse tudo isso sobre você, tudo bem, mas ele falou tudo isso que pensa sobre você. E é a favor destes que Haron sai com seu incensário e consegue reverter o mal que estava contra aquele que falou mal. Dele e de Moisés. Então, Monte Ror, ele acolheu a grandeza e a grandiosidade de Moisés. Veja só, no estado de luto, aqui, ele está concluindo com o decreto de que Deus deu a ele e a Moisés, dizendo, vocês não entrarão na terra. Quando eles feriram a pedra, com três golpes, a pedra que Deus disse, fale com a pedra e ela dará água, esse, a Haron, estava junto com Moisés, quando ele golpeou a pedra. E ele foi incluso, porque ele foi omisso. Foi Moisés que bateu na pedra, três vezes. Ele deveria ter impedido ali o segundo e o terceiro golpe da pedra. Não. Deus falou para você falar com a pedra. E por isso, ele está sendo sepultado no Monte Ror e não em Erit Israel.